Oi gente, tudo bem? Eu vou começar com um quadro novo aqui no canal, que vai ser voltado só para o Ciências Sem Fronteiras, que é o programa de intercâmbio que eu tô fazendo. E eu vou tirar várias dúvidas, porque quando eu comecei a pesquisar, querer saber como que funcionava, eu não tinha onde buscar. Então eu tô tentando criar isso pra vocês e espero que vocês gostem. Eu vou falar um pouco da minha experiência pra vocês. É um depoimento bem rápido... não. Não é muito rápido não. Então, vocês já devem saber, né? Porque se vocês não sabem, meu nome é Mariana, eu tenho 23 anos e estou nos Estados Unidos fazendo Ciências Sem Fronteiras. Você tem que escolher três universidades para o programa dos Estados Unidos. Eu escolhi University of Nevada, Reno, que é onde eu estou, que foi o número 1 que eu escolhi e eu caí nela. Número 2 foi... foi... ai gente, eu não lembro. Não sei se foi Utah ou School of Minds... ah, não lembro mais. Eu sei que eu escolhi Nevada e eu estou aqui. O dinheiro, eles dão um valor pra você, eles dão 1.320 dólares para auxílio e instalação, dão 1.600 dólares de passagem e 300 dólares mensais. Esse dinheiro, ele não vai ser caído mensalmente, ele vai ser caído trimestralmente. Então você vai receber os 900 e daí três meses você recebe 900 e aí por aí vai. É o seguinte, quando eu comprei a passagem, quando eu tive que fazer o visto e eles não pagam isso e eu não tinha dinheiro nenhum. Então com o dinheiro da auxílio e instalação que eles colocam no seu cartão do Brasil, ou seja, vira reais, não em dólares, não em dólares, gastei comprando, pagando meu visto. Então foi o seguinte, gastei muito do meu dinheiro da auxílio e instalação no visto. E o dinheiro da passagem, eu tive que esperar cair e cai bem perto de quando você tem que comprar. Então é super caro. Então eu gastei o dinheiro todo. Não tive como comprar antes, porque eu não tinha dinheiro nenhum. Então eu gastei o dinheiro todo da passagem também. Então, chegando nos Estados Unidos, eu não ia ter dinheiro nenhum praticamente, nenhum. Minha tia me deu um dinheiro, então com esse dinheiro eu consegui viajar. Eu cheguei nos Estados Unidos, gente, foi uma loucura. Eu cheguei, eu tinha perdido meu telefone antes da viagem, então eu vim sem telefone, sem celular. Eu não falava inglês, então eu falava, tipo, mínimo, 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 para me virar, para não passar fome. Então eu tive que me virar sem telefone, sem falar inglês, sem dinheiro. Gente, que loucura. No primeiro dia eles levaram a gente no supermercado para comprar tudo o que a gente precisava. Foi assim, eu cheguei lá no Walmart e... Gente, era insano, ele era muito grande, eu não sabia nem ler as coisas, os nomes, então eu estava super perdida. E aí só podia ficar uma hora lá dentro achando tudo o que você podia comprar. Então Mariana foi lá, viu um negócio de shampoo, falou assim, é aqui que compra shampoo. Cheguei lá na loja e falei com a moça que eu queria um shampoo muito bom para o meu cabelo, não sei o que. Ela me vendeu dois. Os dois, o shampoo e o condicionador vieram 50 dólares. Eu não sabia preço de nada, então para mim 50 dólares, pô, comprei um shampoo bom, então deve ser... Isso aí mesmo, então... Mal sabia eu o que eu estava pagando. Gente, mais de 10 vezes o shampoo podia comprar um da Alce que tinha lá por, o que, 2 dólares? Pois é. Ai, mas beleza, gente, acontece, acontece. Então é o seguinte, eu fiquei muito sem dinheiro, muito, muito, muito sem dinheiro. Passei muito perrengue, muito. Mas deu para levar, porque eles pagam o apartamento, pagam o meal plan, que é o plano de alimentação, então você tem alimentação. Mas no fim de semana não tinha ônibus, então a preguiça batia. Você ia andar? Era tipo assim, é 40 minutos andando. A primeira semana não teve ônibus, a gente teve que ir andando. Gente, meu pé encheu de bolha, eu também, né, eu nunca andava, gente, naquele calor, gente, calor em Reno, é tipo assim, era no deserto. Era muito quente, era, gente, meu Deus, passei muito aperto. Com o tempo você aprende, né, você vai sabendo lidar com o tanto que você tem, e eu não tinha nada, gente, meu Deus. Foi tipo assim... Aí no fim do ano, eu vou e invento de comprar um telefone. Falei, beleza, eu tô comprando um telefone, vou comprar um telefone bom, vou comprar um telefone caro. Falei, vou comprar mesmo, gastei dinheiro todo com o meu telefone. Gastei. Gente, olha, gente, que tristeza. E eu não sou muito de comprar roupa, não sou muito de comprar sapato, não sou muito de comprar outras coisas. Mas maquiagem, quando eu ia no Walmart, eu não comprava comida direito, eu comprava maquiagem. Eu comprava muita maquiagem. E, nossa, eu sou apaixonada, não consigo, e tipo assim, vendo aquelas coisas baratinhas, porque parece barato. Porque, tipo assim, se for 100 reais, você pensa duas vezes antes de gastar 50 reais. Mas você não pensa duas vezes antes de gastar 8 dólares. É tipo, você pensa, tipo assim, nossa, isso é 8 dólares, pega 3. Nossa, isso é não sei o que, pega, pega, pega. Era tipo assim. Mas depois, com o tempo, você também aprende isso. E não comete mais coisas. Mas isso é depois de um tempo. E tiveram várias outras confusões que eu vou contar em outro vídeo, porque não é o propósito desse vídeo contar a confusão do meu intercâmbio. É só mais ou menos por cima como que tá sendo essa experiência, se vale a pena ou não. Então, tipo assim, uma dica que eu dou é que você converse com alguém que tem experiência pra você manejar o dinheiro. Porque eu não tive ajuda nenhuma com isso. Nenhuma. Eu não tinha noção nenhuma do que comprar, de como trocar dinheiro. Eu não tinha noção. Ah, inteligente, que foi trocar no aeroporto. Eu não tinha noção de nada, gente. De nada. Então, eu troquei um dólar caríssimo. Tipo, se o dólar tava... Nossa, gente. Na época que eu tava 2,20, eu troquei por 2,50. Então, foi, na época, muito caro. Hoje em dia, né, quase graça. Porque tá quase 4, né. Então, tá. Lá em Rio, minha faculdade é muito grande. Ela é maravilhosa. O curso... Eu faço engenharia de Minas. Então, o meu curso é muito bom lá. Os professores são muito bons. Os laboratórios super equipados. A aula que eu fiz lá de ventilação subterrânea, gente, é sensacional. Tem uma sala só simulando os dutos, os... Tudo, gente. Tem todos os equipamentos. Então, tipo assim, é maravilhoso. É muito bom. E, tipo, aqui tem muito homework. O que que é isso? É tipo um dever de casa que eles te dão toda a aula. E aqui é assim. Não tem aula, por exemplo, segunda e sexta da mesma matéria. É segunda, terça, quarta, quinta. Ou então, segunda, quarta e quinta. Não é, tipo, uma aula por semana, duas, não. É três no mínimo, o mínimo, o mínimo. Se não for semana inteira. Então, um homework, tipo assim... Gente, é loucura. É muita... Porque você não tá acostumado de, assim... Ah, leve-se pra casa e traz amanhã. Você não tá acostumado com isso. Tá acostumado. Ah, leve-se pra casa e traz o mês que vem. Ou não. É muito diferente. Gente, eu gostei muito de homework. Por quê? Porque você fica em contato com a matéria. Então, você não esquece. Você tá em contato constante. E a prova aqui, gente, você pode ter um cheat sheet. Que é uma folha com todas as anotações que você quer levar pra prova. Tipo, what? Então, sensacional. Tipo assim, que eu acho... Ah, gente, sério mesmo. Tem coisa que você esquece. Tem coisa que é desnecessário decorar. Porque você não vai decorar o resto da sua vida, sabe? Então, eu acho um método aqui muito bom. Você manter o contato com a matéria todo dia. E no dia da prova, tipo, você ter essas anotações que você precisa. Tipo, maravilhoso. Gente, porque quem não sabe matéria nem com anotação, acredita. Quem não sabe matéria nem com anotação vai fazer a prova. Bom, gente. Aqui nos Estados Unidos... Aliás, eu vou falar de Reno. Porque eu só sei de Reno. O transporte público não é... Não é aquelas coisas. Se você for depender de transporte público, você tá muito ferrado. Porque, tipo assim, é de hora em hora. Demora muito tempo pra você chegar num lugar de ônibus. Eu nunca peguei trem, mas os ônibus eu já peguei. E é meio triste. Você demora bastante pra chegar nos lugares. É aconselhável você chegar... Se você tiver dinheiro, alguém ajudou você a manejar o seu dinheiro, você racha pra comprar um carro com alguém. Porque carro aqui é de boa de comprar. É barato. Então vale a pena. Vale muito a pena. Você vai aproveitar seu intercâmbio mais. Sem comentários. Não tem nem comparação. Aqui em Reno, a coisa maravilhosa é que tem um Lake Tahoe bem perto. É esse lago aí. Mara, mara, maravilhoso. Ó, é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. Então ia bem pertinho. É 30 minutos de arena. Então é muito gostoso. Você ter isso aqui. Você pode rachar carro com o pessoal. Mas ainda não é caro. Então é super de boa. Bem pertinho. E é um lugar perfeito pra passear. Aqui em Reno também... Aqui não. Lá em Reno... Ficou que eu tô no Summer agora. Então eu tô fazendo estágio aqui em outra cidade. Mas lá em Reno, onde eu moro, tem vários cassinos. Vários. A cidade é tipo Vegas. É um Vegas pequeno, sabe? É muito legal. Tem vários cassinos. Tem boate. Boate tem piscina dentro. É muito foda. Eu não sou muito isso aí. Mas quem quer ter uma vida noturna lá é de boa. Tem vários lugares, vários restaurantes. Vários, vários lugares pra ir. Não tem por que reclamar. E está perto da Califórnia. Pra ir pra Vegas é um voo barato. Ou você pode dirigir em 8 horas. Você pode ir pra San Francisco. E é 4 horas de Reno. Então, tipo assim, é um lugar bacana pra ir pra Yosemite. Que eu acho que são 6 horas. 3 ou 6. Não sei. Não fui ainda. Mas eu vou. Então tem muita coisa pra fazer em Reno. Super bacana. Então, Reno, gente, é uma cidade, tipo assim, não é perfeita. Porque tudo é muito longe de uma coisa da outra. Mas é uma cidade muito boa pra morar. Tipo assim, tem vários recursos. Onde eu moro lá, a gente mora em apartamentos. E é um complexo, tipo assim, muito bom. Tem piscina, tem academia. Tem muita coisa. Tipo assim, é maravilhoso. Bom, gente. Pro summer, eu consegui um estágio. Não foi fácil. Foi bem dolorido. Eu tava... Nossa, gente. Lutei pra conseguir. Eu apliquei no site. Tive a entrevista pelo telefone. E agora eu estou aqui em Long Mountain. Que é uma cidade no meio do nada. É a 4 horas de Reno. 4 horas de Vegas. E não tem nada perto. Gente, eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa depois desse intercâmbio. Eu vim pra cá. Eu era uma pessoa que não sabia fazer nada. Eu não sabia fazer nada. Tipo assim, de casa. Limpar a casa. Assim, eu sabia. Mas assim, lavar roupa. Lavar banheiro. Essas coisas mais pesadas. Eu não sabia fazer. Eu nem sabia que eu não sabia fazer. Eu só cheguei aqui e falei... Foi tipo isso. Foi tipo... Eu não sabia cozinhar. Não que eu saiba. Mas assim, eu tô aprendendo pra não morrer de fome. Então, você cresce muito. Você não tem ninguém pra fazer as coisas pra você. Tudo que eu tive que fazer, eu tive que fazer sozinha. Você pode estar no meio de um monte de gente, mas saiba que você está aqui por você. É só você por você. Sério. Você pode ter amigos que te dão suporte, que te ajudam, mas é você. Tudo é você. Eu gosto muito da pessoa que eu me tornei. Eu, tipo, eu tô muito mais responsável. Eu tenho muito mais noção das coisas. Eu simplesmente... Eu cresci, sabe? Cresci, assim, de uma hora pra outra. Porque eu morava com meus pais. Eu nunca tinha saído de casa. Então, pra mim, foi uma mudança drástica. Então, eu tô muito feliz. Eu tive meu primeiro... Eu tô fazendo estágio, talvez, foi meu primeiro emprego. Então, eu tô muito, muito feliz. É uma vida totalmente diferente. Tô doida já pra trabalhar. Essa experiência, eu desejo pra todas as pessoas que puderem fazer. Quem quiser fazer o intercâmbio, eu aconselho a fazer isso. Nossa, gente, deu toda, toda a força. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui, ó, nos comentários. Pode me mandar inbox no Facebook. Eu tô muito feliz, assim, eu sinto muito, muito a falta da minha família, do meu namorado. É porque, igual, eu gosto de sair com ele. Então, tipo assim, eu penso, Vegas está quatro horas daqui. Gente, eu não tenho vontade nenhuma. Tipo assim, eu iria se eu tivesse... Eu sou louca pra achar um curso de maquiagem pra poder fazer lá. Mas, assim, pra festa, pra balada, eu quero que eles tenham, sabe? Então, eu sinto muito a falta disso. Muita falta das pessoas. Bom, gente, pra eu não ficar mal, tipo, eu tento... Eu não sei, eu tento ignorar. É assim que eu consegui ficar. Bom, gente, eu vou acabar o meu por aqui e vou mostrar dos outros meninos e dos meninos que fizeram também pra vocês. E eu espero muito, muito que vocês gostem. Vão ter mais vídeos sobre isso e assiste a experiência de cada um. Beijo. Tchau. 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 Tchau.